Oh Deus, eu queria tanto compreender o amor, o grande mistério que é você Mas posso sentir o meu coração, um gesto de fé vai além da razão Oh Deus, quantas coisas que eu não sei dizer, me fazer dentro do corpo de você Mas posso ter mais, eu não sei o que eu não sei Sobermã, eu sei o que eu não sei Oh Deus, quantas coisas que eu não sei? 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 Tanto entender, por quê? Tanta gente sofre sem saber que o joiço tiver Excede a razão que a felicidade está no futuro total Oh Deus, quantas coisas que eu não sei? Oh Deus, quantas coisas que eu não sei? Ué São o amor Estás de ferro Quem está me cantando a madureira Ficou Som 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 E se eu lhe fazer doer, tudo se lhe mudar Eu não sei olhar pra você, amor, sem por mim Mas eu penso assim de você, amor, sem por mim Eu não sei olhar pra você Eu não sei olhar pra você, amor, sem por mim Eu não sei olhar pra você, amor, sem por mim Eu não sei olhar pra você, amor, sem por mim Eu não sei olhar pra você Você é o Senhor do Senhor E cantamos as lutas de Deus A nós de 30 anos A Ele O Senhor dos Senhores Toda a luz e toda a glória Um beijo para a doleira Vai nos gás para o festival O Senhor dos Senhores 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 O Senhor dos Senhores